Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar para vocês esse apartamento localizado aqui na rua Henrique Stefani Bairrigar em Canoas. Aqui a porta de acesso ao imóvel, estamos aqui na sala. Ele é um apartamento de dois dormitórios. Aqui nós temos o primeiro dormitório, imóvel muito bem iluminado, muito bem ventilado. Temos aqui o segundo dormitório, também com uma excelente iluminação natural. Banheiro com espelho, pia, armário, sanitário, box de vidro e chuveiro elétrico. Revestimento cerâmico à meia parede do banheiro. E aqui a cozinha também, tomadas três pinos, espera para a pia. Revestimento cerâmico à meia parede. E aqui espaço para tanque, para máquina de lavar. Temos aqui o varal, integrado aqui com a cozinha. Imóvel com excelente localização aqui no município. Se você gostou deste imóvel, agente uma visita contra os nossos corretores e venha você também fazer parte do quinto andar.